Galera, eu aqui, né, nessa situação aqui dentro de mamar pro menino e pensando na vida, assim, né. A vida, às vezes, desfavorece as pessoas, muitas pessoas, né, não tem muito, não tem nada, né, gente. E a tela do meu celular tá pifada. Vamos com a bela boca, amor, Maria. É complicado, viu, gente. Mas a gente tem que se regar e correr atrás, né, gente. Não é pra ficar sentada, não. Tem que correr. Às vezes eu tô aqui, vocês pensam que eu não faço nada, aí eu faço. Eu vou atar as minhas coisas. Porque eu tenho dois filhos, né. Se eu não correr, quem vai correr? Ninguém. As pessoas tão correndo por elas e eu tenho que correr por mim. Não posso dar uma de coitada, não, porque... Ninguém é coitado, né. Como diz o ditado, quem tem dó de coitado, o coitado vira. Né. Ah, rapaz. Bora rapau. Fala sem vergonha. Entendeu? É isso.